O meu amor não é teu e o meu amor não é chapéu Tenho um andar e um vinho como as estrelas no sal Como as estrelas no sal, como as estrelas no sal O meu amor não é teu e o meu amor não é chapéu Oh, maridinha, laranja, limão Meio na reina, morena, sal, o que é mal Não sabe o que é mal, não sabe o que é mal Oh, maridinha, laranja, limão Meu amor era torto, eu mandei os cabecas Agora já tenho lenha para fazer o jantar Para fazer o jantar, para fazer o jantar O meu amor era torto, eu mandei os cabecas Oh, maridinha, laranja, limão Eu não tenho lenha, não sabe o que é mal, não sabe o que é mal Oh, maridinha, laranja, limão Tenho dentro do meu peito O meu amor era torto, eu mandei os cabecas Eu não tenho lenha, não sabe o que é mal, não sabe o que é mal Oh, maridinha, laranja, limão Oh, maridinha, laranja, limão Venha, laranja, limão Venha, 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 morena, sal, o que é mal Dança, o que é mal, lança, o que é mal Oh, maridinha, laranja, limão O que é mal, lança, o que é mal, lança, o que é mal